Um mês do caso em que o motorista de aplicativo atropelou um passageiro, lembram? Desde então a vítima tem travado uma verdadeira batalha pela vida. A família do passageiro afirma que o motorista teria atropelado de propósito. O motorista nega e responde ao processo em liberdade. Quero ver. Um mês depois do acidente, como está o Jean? Ele não está nada bem. O Jean, na verdade, ainda está em um estado extremamente delicado. Apesar dele ter recebido alta, ele está em casa se recuperando, mas recuperando de uma forma muito lenta. O Jean, no momento, ele não fala, o Jean não anda, o Jean não consegue ir ao banheiro sozinho. Ele está, no momento, com uma deformidade na sua cabeça. O Jean vai ter que fazer mais uma cirurgia, ao menos já está previamente marcada. Você lembra desse caso? Essa história toda começa quando o Jean, junto da esposa, chama o motorista pelo aplicativo de transporte. Esperam um pouco e o carro chega. A esposa e o Jean entram no carro. E aqui dentro, uma confusão tem início. O Jean não está bem. Está no colo da esposa. Vomita no carro do motorista do aplicativo. O motorista não gosta. Começa uma discussão. A esposa do Jean diz que tem o dinheiro para pagar, para ressarcir a limpeza com o veículo. Mas, mesmo assim, essa discussão continua. E ela agora acontece do lado de fora do carro. Jean está na rua. O motorista toma a distância. Vai até a esquina. Dá a volta e Jean não se afasta. Ele é atingido. Cai no chão e bate a cabeça. Meu marido, ele estava dormindo no meu colo. Só que no momento que a gente estava chegando, ele vomitou no carro. O motorista mudou a rota, começou a falar que se ele não pagasse, se ele não arcaçasse, a gente ia ter consequências. E começou a ligar para um pessoal muito estranho. Daí eu fiquei com medo. Falei para ele que a gente ia pagar. Paguei para ele os 200 reais. E ele deixou, quando a gente estava chegando em casa, ele falou que ia deixar a gente então, né? Isso foi o acordo. Só que os dois continuaram a discutir. Meu marido saiu do carro, só que comigo dentro, ele acelerou o carro. E veio parar aqui nessa esquina. Quando eu fechei a porta, daí o meu marido deu um chute na traseira do carro. Ele deu a volta na esquina e atrapalou meu marido com tudo. Na época dos fatos, o Balanço Geral buscou todas as versões dessa história, todos os lados, para tentar entender o que de fato aconteceu. O motorista do aplicativo deu a nossa reportagem, a versão dele. Eu entrei devagar, justamente longe dele, como dá para ver no vídeo, entrei na outra extremidade da rampa. Só que ele estava completamente alterado. E isso ele vem de encontro ao carro e se jogou na frente do meu carro, né? Pulou em cima do meu carro. E aí eu olhei todo aquele ponto, eu temi pela minha integridade. Eu falei, nossa, cara, era quatro e pouco da manhã, quase cinco horas da manhã. Eu estou aqui em um lugar que eu não conheço, trabalhando, estou aqui em um lugar que eu não conheço. E se eu parar aqui agora, é capaz dos caras querendo me agredirem, fazer alguma coisa comigo. Coisa pior, porque ninguém sabe da situação, ninguém sabe do que ocorreu. O advogado de Jean contesta essa versão. Um dia depois do episódio, o próprio advogado voltou ao local onde tudo aconteceu. E gravou esse vídeo. O veículo, ele deu a volta nesse local aqui. Ele foi atingir o Jean somente cerca de 10 metros adentro aqui das lojas da Tinta Viridinha. Inclusive, nós vamos caminhar até lá onde está a marca de sangue que saiu da cabeça lá do Jean. A marca de sangue está aqui. Ou seja, falar que o Jean se atirou na frente do veículo é um verdadeiro absurdo. Quando você vai até o local e entende a dinâmica, fica evidente que o atropelamento foi proposital. Quando o veículo colide contra o Jean, o Jean rola por cima do veículo e cai com a cabeça no chão. Ninguém mexeu no Jean, o Jean não foi trasladado, não foi levado de um lugar para o outro. Essa marca de onde a cabeça dele atingiu, ela está a mais de 10 metros para dentro da parte do recuo do estacionamento. Se esse rapaz não quisesse atropelar, a primeira pergunta que se faz, por qual motivo ele entrou no recuo da loja? Segundo o questionamento que se faz, se ele não tinha dólar, se ele não tinha intenção de atropelar, por qual motivo foi embora, por qual motivo não prestou socorro. A família do Jean optou por não dar entrevista. Depois de mais de 20 dias internado e 3 cirurgias, ele está em casa. Mas longe de estar totalmente recuperado. A investigação e a elaboração do inquérito a respeito de todo esse caso está a cargo do 12º Distrito Policial aqui de Santa Felicidade. A polícia espera nesse momento os laudos, a conclusão das perícias do Instituto de Criminalística da Polícia Científica, para aí sim juntar esses laudos ao inquérito, finalizá-lo e aí provavelmente indiciar o motorista. Esse rapaz quis sim matar, quis sim atropelar e cometeu aí uma tentativa de homicídio com ao menos duas qualificadoras. Esse rapaz, a priori, não está respondendo o processo preso. Ele era réu primário, né, réu primário, se apresentou na delegacia, né, se apresentou na delegacia com seu advogado. Esperamos que lá na frente sim, né, a partir do momento que ele for indiciado, a partir do momento que ele for denunciado pelo Ministério Público e havendo motivos para ensinjar uma futura prisão cautelar, assim esperamos, se não ao final aí de um processo, esperamos sim que ele pague por aquilo que ele fez. Legenda Adriana Zanotto